Um perfume exclusivo, raro, caro, difícil de achar, e ele é da altíssima perfumaria. Bom, essas são as características que deixam o povo da J.A. Essence de La Vie inquieto, já falando, nossa, eu quero fazer um contratipo. E saiu um contratipo do perfume Beige, da coleção Le Exclusive de Chanel. Bora conferir essa resenha. Fala, Perfumotra! Tudo bem com vocês, né? Hilário Júnior aqui, trazendo hoje uma resenha de um perfume super exclusivo, que já tem contratipo da J.A. Essence de La Vie, e o nome dele é Kisses, da J.A. Essence de La Vie. Galera, esse é um perfume que tem uma referência olfativa que vai no caminho do Beige, que é um perfume da coleção Le Exclusive de Chanel. É como se fosse a mais alta perfumaria da linha, e que ali nessa mesma linha tem o Coromandel, que é um dos perfumes mais conhecidos aí dessa linha de alto luxo da Chanel. Então é até redundante, né? Porque Chanel já é alto luxo. Mas eles têm ali uma alta perfumaria, uma perfumaria ainda mais alta dentro da seção de cosméticos deles, né? Então aqui a gente tem um perfume super exclusivo, galera. É um perfume que traz um certo nível de desafio, quase que um perfume de nicho mesmo. E o perfume da J.A. Essence de La Vie, o Kisses, conseguiu trazer uma mega qualidade. Infelizmente, eu não posso fazer uma comparação mais detalhada aqui com vocês, porque eu não conheço o perfume importado, tá bom? Mas esse perfume da J.A. Essence de La Vie, eu garanto pra vocês que ficou assim, um espetáculo de qualidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega se inscrevendo aqui no canal, seja mais um Perfumolatra aqui no YouTube e também no nosso Instagram, arroba o Perfumolatra, ok? Considere também dar uma olhadinha aqui na nossa área de membros, pra você se tornar mais um membro e ajudar ainda mais esse canal a crescer. Como de costume, a gente vai chegar então pegando a fita olfativa, vamos pegar a fitinha e vamos sentir o cheiro desse perfume, tá? Bora lá? Gente, eu vou deixar aí na tela pra vocês algo muito curioso, tá? Que é lá do Fragrantica. A gente já fez aqui um vídeo explicando mais ou menos como que o Fragrantica funciona. Então essas características que vocês estão vendo aí na tela, não são características oficiais da marca, né? São usuários dos perfumes que relatam o que eles sentem nas fragrâncias, né? Depois de aplicar na pele. Então a primeira nuance que tem é a nuance floral. Mas se você for ver a pirâmide olfativa, você vai ver que é um floral branco. Eu vou deixar um perfume que eu escolhi de propósito aí, só pra vocês fazerem a comparação, que é o Tuberosa da Nishane. Vocês veem que a primeira nuance dele é a nuance floral branca. No perfume de Chanel, o que a gente tem ali é um floral branco mesmo, tá? A gente tem a nota de jasmin, né? Nesse caso é o jasmin manga. A gente tem também a frésia e tem o espinheiro branco. Sim, galera, é um perfume bem floral, mas eu já vou explicar os detalhes dele, tá bom? Só que o curioso é que essa galera não sente um floral branco, sente um floral. E eu tô trazendo essas comparações pra vocês porque foi exatamente o que eu senti. Quando eu senti esse perfume pela primeira vez, eu senti ele sem olhar a pirâmide olfativa. E na mesma hora que eu senti o cheiro, eu falei, caramba, aqui é nota de rosa. E eu tava completamente enganado. Não tem rosa na pirâmide olfativa, não tem rosa no perfume. Só que o cheiro que você sente realmente parece algo mais floral rosa. E essa nuance floral é interessante a gente falar também que é assim, é uma nuance que traz algo mais clássico pro perfume, tá? Não é aquela nota floral mais moderninha, acompanhada de algo mais adocicadinho, uma frutinha. Não é assim. É um floral opulento e bastante atalcado que entrega um incrível frescor, tá bom? Não é aquele perfume pro calorão. Mas pela proposta, tá? É realmente impressionante o tanto que ele tem um frescor logo na abertura. E é interessante a gente destacar também uma faceta mais atalcada, levemente polvorosa. Porque quando a gente fala de perfumes florais que são atalcados, a gente já lembra logo de quê? Da íris logo de cara, o heliotrópio, talvez também a nota de violeta. Essas matérias-primas, elas trazem esse aspecto mais atalcado pra fragrância. Só que normalmente, as flores, essas notas mais florais, elas também são usadas pra trazer um aspecto mais polvoroso pra fragrância. E não só essas três que eu acabei de falar. Então aqui a gente tem algo meio que parece uma rosa, mas atalcada. E com um frescor bem interessante também, conforme eu já citei. E isso tudo dá um aspecto de perfume clássico, tá? Ele é quase que datado mesmo, gente. Então aqui não é perfume pra menininha que vai se aventurar. É um perfume mais feminino, sim. E eu já expliquei sempre pra vocês que eu faço questão de trazer aqui pro canal, porque tem muitas meninas, muitas mulheres que assistem o canal Perfumolatra, mas tem muitos homens também que usariam esse perfume de boa. Eu usaria sem problema nenhum. Só que ele é um perfume feminino que traz um certo desafio e ele é um pouco mais clássico. É um perfume mais maduro, pra mulheres já bem resolvidas mesmo. E o lado levemente desafiador dele vai durar no máximo aí de 5 a 10 minutos a partir do momento que você aplica a fragrância. Por que que ele traz esse nível de desafio? Porque ele abre com um aspecto muito indólico, né? E indólico na perfumaria vem do indol, que é uma substância química ali que tá presente na degradação, se eu não me engano, das proteínas e tá muito presente dentro das flores brancas. Especificamente, por exemplo, a Dama da Noite e o próprio jasmin que tem aqui nesse perfume. E o que que é um lado indólico da fragrância, né? Esse indol, ele vai ter um cheiro fecal mesmo, tá, gente? Na perfumaria isso já tá muito comum. Só que é aquela máxima que eu sempre falo aqui pra vocês. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. O perfumista precisa saber trabalhar. Então o indol, com grandes quantidades, vai ter o cheiro fecal sim. Mas em quantidades mínimas, ele vai trazer um cheiro, um aspecto floral, né? Então olha que coisa interessante. Só que esse lado mais desafiador, né? Com essa sujeirinha, você consegue sentir sim logo na abertura. E isso eu acho muito interessante na perfumaria, tá? Então traz desafio, mas não é... Falando assim, na linguagem mais chula, né? O perfume não vai ficar fedorento, gente. Pode ter certeza disso. Até porque isso passa bem rápido. E aí o perfume já vai ficando com aquele aspecto floral. Na minha opinião, floral um pouco mais rosado. Com um aspecto atalcado. E com essas características mais clássicas, né? Mais convencionais da perfumaria aí de muitos anos atrás. Não é um perfume muito moderninho, não. Mas calma que não é só isso, tá? Além dessas três notas florais que eu já citei, ele também traz a nota de mel. E a gente precisa lembrar pra vocês que a gente tá falando aqui de JA Essence de la Vie. Que inclusive, eu vou deixar o link aqui no topo dos comentários, junto com o cupom Perfumolatra, pra você economizar, lembrando sempre que usando o cupom do canal, você reforça a parceria do canal com a marca. E se a gente tá falando de JA, pelo histórico que a gente puxa aí, a gente já viu perfumes com nota de mel de bastante qualidade, né? A gente tem ali o contratipo do Oajan de Parfums de Marli, que tem um mel delicioso. O Seduction and Protection, que é o contratipo do meu queridíssimo Back to Black de Killian, que tem um mel poderosíssimo mesmo. E aqui não é diferente. Só que esse mel não é tão potente igual ao mel desses perfumes que eu tô citando, não. É um mel que não faz o perfume ficar muito encorpado, muito denso, melado e adocicado. Então é um mel, assim, que é uma nota, na verdade, que vai trazer uma nuance, um sopro muito leve de mel que você vai sentir no decorrer da evolução e que ele vai se dissipando aos poucos, sempre numa intensidade mínima, pra trazer aquele algo a mais, aquele gostinho de quero mais, de você querer sentir muito mais daquele mel. E eu acho isso também muito atrativo na fragrância, porque significa que você não está enjoando dela. Bom, e nem só de qualidade vive um perfume, porque eu sei que vocês são brasileiros aí, brasileiras, né? Vocês querem rastro, vocês querem fixação eterna, né? Gente, esse perfume traz isso tudo, tá? Isso aqui, eu infelizmente não sei como é o perfume importado, mas esse aqui, ele tem uma performance absurda. É daqueles perfumes que grudam na pele, é aquele perfume de pouquíssimas borrifadas, senão ele vai ficar muito invasivo, ele exala muito, ele tem uma projeção enorme mesmo. Ele é daqueles tipos que, assim, que toma conta do ambiente. E a fixação também, ela é, assim, pra lá das 11, 12 horas, tá? Então, gente, é um perfume bem potente, bem forte. Eu volto a afirmar pra vocês que esse aqui é um perfume de poucas borrifadas. Agora, a ocasião é que é um pouco mais limitada, né? Porque não é aquele perfume pro calorão. Então, ainda que esteja um clima mais ameno, né? Ok, com certeza absoluta vai dar pra você usar. Mas será que dia a dia seria a ocasião melhor pra ele? Depende muito da sua personalidade. Se esse perfume combinar com a sua personalidade, se você quer demonstrar esse poder, essa elegância, essa maturidade, 24 horas por dia, você pode usar. Mas eu acho que ele é um perfume muito mais, assim, pra ocasiões especiais, tá? É, corta noitada, corta balada, corta barzinhos, saídas, encontros. Não, ele é um perfume seu. Ele é um perfume pra você, pra você se sentir cheirosa, pra você se sentir cheiroso e usar aí na hora que você bem entender. Fechamos a nossa resenha. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado de conhecer esse novo contratipo da JA Essence Delavie, que tá trazendo mais alguns aí. Eu já tenho aqui comigo, tô fazendo os testes. E vou trazer também a resenha pra vocês, tá? Mas pra vocês não perderem essas resenhas, vocês precisam se inscrever aqui no canal. Se vocês puderem, ativa o sino de notificações, porque tem muito inscrito reclamando, entre aspas, né, que o YouTube não está entregando esses vídeos pra eles que são inscritos. Então, ativa ali o sino de notificação pra garantir que as novas resenhas vão chegar aí até você. E se você quiser ajudar mais ainda, eu deixo um vídeo aqui pra vocês assistirem, porque assistindo os vídeos do canal é sempre a melhor maneira de ajudar no engajamento aqui no YouTube. Muito obrigado. A gente se vê na nossa próxima resenha.